O grande vinho tem aromas de cerejas negras, tomilho e especiarias. Muito suave e elegante no paladar, mostra taninos maduros, cereja negra, pimenta do reino e uma acidez que o deixa vivo e elegante. Um vinho perfeito para se beber imediatamente. Ideal com peixes, cordeiro e carnes assadas. Você sabe, se beber, não dirija. A Bossa Jazz Brasil apresentou o Mundo dos Vinhos, de quinta a domingo, durante a nossa programação. Bossa Nova, Jazz, MPB, você ouve aqui na BJB. Bossa Jazz Brasil. Graças a Deus minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir, escondeste o canto de quem sofreu tanto. Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim. Graças a Deus minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir, escondeste o canto de quem sofreu tanto. Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim. A Bossa Jazz Brasil. A Bossa Jazz Brasil.